Uh, uh, tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te cegando Passou direto e tinha droga na bag Bitch do lado, anda atrás, já do pé se um pé no Empresário bandido Cercador de namoro Agora vai rolar isso aqui, não deixa eu dar bater nada Deixa eu ver isso aqui, vocês gostam, tá ligado pra você no cartão pra esquerda Pra fora E aí, Adder? Oi? 30 segundos Morou? Terceiro round, bate e volta Joltão que começa, certo? Aê, quem quer ver batalha boa, grito o quê? O cara levanta a mão aí, vai Mate esse cara na leste Mate essa mina na leste Mate esse cara na leste Vinga, 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 bate esse cara na leste Mate essa mina na leste Mate esse cara na leste E aí, e aí, e aí Vamos aqui, ei, ei, ei Ah, 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 ah Satisfação, satisfação Só que mais volta, causa revolta Sabe que eu passei aqui, mas dispara na cara Nós só de táxi chegando aqui Porque aqui eu tô pisando em casa Sabe por quê? Que cê não sabe? Agora vai ter preta se fuder Porque essa foi a primeira batalha Primeira batalha que eu ganho de você Isso que é um problema, você não entende Por isso perdeu Toda minha mente vai fazer um fode frustrado E vai achar que cê venceu Mas não venceu Sabe por quê? Faço meu verso e aqui tá esbo Primeiramente, antes de cê querer vencer de mim Você ganha de si mesmo Você não pensa Sabe por quê? Faço o verso, aqui é o meu semeiro O primeiro tá lida com a batalha Tive lida com a júlia Que eu vi no espelho E deixa que o bicho já volto Eu vou encaixando Sempre somando, não tô perdendo Ela acha que tá ganhando No final de tudo se arrependendo É a primeira que cê vai ganhar Até maldade, a verdade já sussurra Então por favor, lê a bula Que nas últimas duas cê tomou uma surra Lembra lá na batalha da arte O que que aconteceu quando foi a primeira vez? Que eu falei pra você e vira modelo Que o rap já era pra freguente Só que no final de tudo insistiu Sabe que na rima a gente chega e já fluiu Hoje chegou na leste com o capa da peste Vem com o pensamento resistiu Tá ligado que eu já vou somando Vou rimando sempre aqui na adrenalina Não vai achando que eu vou passar pano pra você Só porque você é mina Tá ligado que eu já vou rimando Por isso que o verso é adrenalina Você é pequena, mas sustenta as suas palavras Se não pisa em cima Tá porra Tá porra Tá porra Aê Barulho quem gostou das rimas de João Tão Barulho quem gostou das rimas de MK Só pra confirmar que foi parecido João Tão MK MK 1 a 0 E quem terminou? Esse DJ Adams Falta aquele vídeo que acabou esse pra nós Certo? Pra não chamar aquela vibe do segundo round É isso E só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou fazer rap Que eu faço todo dia Cê tá ligado que eu rimo sem hipocrisia Cê pode me encarar Que eu vou seguindo essa maresia Sete ondinha Pra me é pouco Que eu quero a sete polinha Tá ligado? Uma pacada já da semana Vou fazendo Rima que minhas ideias emanam Cê pode até se achar Olhar nas unhas Na missão Cê pode até dançar Pra aparecer na gravação Mas ela dançando Parece uma idiota Eu sou o Will Smith Que é a dancinha da derrota Cala sua roupa Você é uma panaca Vamos ver se vem com ideia Eu sou com rima fraca É a dancinha da derrota Cê sabe que eu faço a rima Que cê sacanha Realmente é a dancinha daqueta Eu tô onde cê perde e hoje a ju ganha Sabe o que eu tô te explicando? E eu sou o Pedro Nadeiro Só que você só falou assim Cê falou que eu tinha até que ser modelo Olha que engraçado Deixa o legado Agora a rima consome Eu não posso falar isso de você Se cê fosse modelo Cê passava fome Já repara Faço minha rima que descora Cê não entendeu Agora a rima é empresa Não importa como eu ganho Se é dinheiro é na mesa E eu só te explicando Prova que eu tô na trilha Não importa como eu ganho Se eu venço pela família Não tô sentindo firmeza Nesse grito de terceiro round não Certo? Vamos pedir o bagulho pelo certo Barulho quem gostou Das rimas de MK Barulho quem gostou Das rimas de João T Se tem que gritar nesse volume Tá pedindo terceiro round Cê é direito de reade Cê é direito de reade Vamos que ver, irmão? Ei Retenizando o sabotage E o sistema ã possa, pausar, vai matar ou vai morrer Toma cuidado na batalha, a vida não é GTA ou vai matar ou vai morrer Ou, 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 ou ou, 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 ou? O modelo, o 對啊, o Poder não passa como é normal O EAP O определimento, é que essa coisa você não pode entender Quando as mulheres não voam da actionable Só pra no dia a dia poder emagrecer Nem tem que entender a parada Por isso que eu faço o item vou na fé Eu sou homem, eu não sou homem Mas vejo uma perfeita do jeito que é A perfeita do jeito que é Sabe que agora a rima já repara Mas primeiro cê se cala cê tem que entender Que essa parte não é fácil de falar Mas sabe o que que eu já explico Agora eu tô versando É engraçado no primeiro round não é porque é mina Eu não tô separando Eu vou rimando Foi eu que eu te falei por isso que na batalha eu vou associando Essa daqui que é a diferença parceira Sem maldade agora sabe no pior A que não ganha quem é o sexo Mas se que eu rima melhor Então tá bom sabe que eu fico absuro de proviso Só que o sexo que deu errado Pra tá na minha frente e você ter nascido Isso que eu faço ver Faço ver que é efêmero Eu sei bem meu espaço e meu lugar Isso aqui não é questão de gênero Cala a boca sabe eu vou explicar Uma coisa agora por isso cê vai tomar Eu fico feio em ter nascido Sabe aqui na batida Eu já fui campeão de ganhar A corrida da minha vida Só que essa rima E é do madrão Por isso que você se perde Eu provo que seu fusão É a corrida da vida Faço a rima agora pela rima cê preze É porque eu era tartaruga da corrida E você era lebre Tá bom tartaruga no ritma Você não seguiu a sua corrente marítima Essa aqui é a parada agora Por isso que eu faço verso no intruso Essa é a tartaruga que nunca dá fuga Nunca estudou a guerra dos canudos A guerra dos canudos Sabe que eu deixo legado Mas hoje é com o rim ao rim Mentira que dessa batalha cê sai engraçado Sim, eu tô explicando que cê não entendeu Agora eu faço pra interpretar Realmente eu fui pouca corentesa É sobre resistência fixada Era o que você achava Mas seja a mosca É a tartaruga que nunca dá fuga E tá achando que tem cascadossa Por isso que eu faço a rima Cê tá ligado? Essa é a trajetória É tartaruga na ponta da ruga Você queria cantante da vitória Cantante da vitória Sabe eu faço isso aqui é a proposta Eu entendi porque eu sou tartaruga É o preso do lar Eu carrego nas costas Isso que você não fez Sabe que eu faço? Rima aqui já destaca Só que dá um murro nas minhas costas É igual pedro E dá um murro em ponta de faca Olá Foda pra caralho Tá vendo mano? A pessoa gosta de batalha Chega um tema aleatório Como tartaruga E amassa a pessoa Aê Barulho quem gostou Das rimas de MK Barulho quem gostou Das rimas de João Tão João Tão para a próxima fase Barulho que MK e família Buenbora Buenaya Always on me Todo lugar que é stuff